Eu queria alguém pra me amar Eu sei que podia ser diferente Às vezes nem sempre teria um bom e o melhor Mas com pouco me agrado Hoje sou felizado e me lembrei do pior Momento da minha vida Esquina em esquina procurando alimento Há seis anos jogado a estraça Dormindo na praça Quanto tempo mais aguento? Não tive infância, nem adolescência Mas tenho experiência e eu sei me virar Por que Deus foi tão duro comigo? Eu não tenho amigo, queria tanto um lar Pra ser sincero eu já pensei em roubar Pra me alimentar, é tão ruim, passa fome Nas horas vagas consumia droga Alucinado por horas que nem lembrava meu nome Sem estrutura, sem mãe nem pai Eu já sofri demais, sempre desamparado A depressão não virou, me levantei no chão E cresci revoltado E cresci revoltado Muitos tem tudo e não dá valor O principal é o amor Sem que ele não tem felicidade Não quero carro, dinheiro e nem moto Não preciso nem gosto Essa é a realidade Eu queria alguém pra me amar Pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e eu voltar Tô acima de tudo Estou sozinho no mundo Estou sozinho no mundo Eu queria alguém pra me amar Pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e eu voltar Abandonado e revocado Acima de tudo Estou sozinho no mundo Eu não desejo pra ninguém Só Deus e eu que sei Tudo o que eu sofri Já ouvi falar de amor Mas só conheço a dor Foi isso que aprendi Eu queria ter uma escola Amigos pra jogar bola E todo dia almoçar Ter uma famina Que me amasse demais Ter uma mãe, um pai Pra não me abandonar Eu queria alguém Pra me amar Pra me abraçar Nas horas difíceis Abandonado e eu voltar Tô acima de tudo Estou sozinho no mundo Estou sozinho no mundo Entendeu? Amém